Mais uma vez Vê coração como estou Quanto as paixões que você quer pra mim Vê se não para nesse peito E por favor não se apaixone assim Coração vagabundo Te dei o mundo pra você morar Mas fica sempre sem jeito Coração vagabundo Te dei o mundo pra você morar Mais uma vez Se apaixonou Ninguém mandou se apaixonar assim Primeiro foi a cor dos olhos Agora o corpinho de manequim Vê coração como estou Quanto as paixões que você quer pra mim Vê se não para nesse peito E por favor não se apaixonar assim Coração vagabundo Te dei o mundo pra você morar Mas fica sempre sem jeito Coração vagabundo Te dei o mundo pra você morar Música 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 Música